E aí meus queridos, vocês já conhecem a AOA? Aqui você pode comprar cristais no Paladins e ainda apoiar o canal do Meiji, tudo ao mesmo tempo. Além de cristais no Paladins, tem coroas no Realme Royale, gemas no Smite e muitos outros games. Na hora de você finalizar a sua compra, use o cupom MEiji para ganhar um super desconto. Clique agora no link para conhecer a AOA. Eu tenho certeza que vocês devem estar com os dedinhos coçando aí agora para falar Ah, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, o Meiji é o Vitão, é o Vitor Tank, cara. É o cara mais fácil de se jogar, com certeza, eu já vi na thumbnail aí. Mas será que vocês não caíram no bait do Meiji na thumbnail? Pois é, cara, vamos ver isso daí. Galera, antes de mais nada, eu quero pedir a vocês que se inscrevam aqui no canal. Vídeo novo todo dia, 1 hora da tarde, já deixa o seu like aí e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Então, galera, vamos ver aí qual é o campeão mais fácil de se jogar no Paladins atualmente. E se eu dissesse para vocês, galera, que o Genos, sim, o auto-intitulado Deus, o cara que acendeu as estrelas, é o personagem mais simples, com mecânicas mais fáceis de se explorar no game. É um campeão para iniciantes mesmo. Eu, inclusive, eu vou passar não só esse ponto para vocês, explicando o porquê que ele é mais fácil, vou mostrar na prática e vou dar uma dica de deck. Então, cara, esse vídeo aqui está cheio de informações extras para vocês. Se puderem já deixar aquele like maroto e tal, não custa nada reforçar. Então, galera, essas três primeiras cartas que vocês estão vendo aí, pausa o vídeo se vocês quiserem ver e copiar o deck, são as cartas mais importantes para esse deck funcionar. O nome do deck já diz tudo, né? Cura de Longe, baseado nisso daí que vai rolar minha explicação a respeito do Genos, beleza? Bom, tendo em mente agora que vocês copiaram o meu deck, vocês já sabem como é que ele funciona, a carta lendária que a gente vai escolher para fazer essa explicação é a carta que aumenta, dá um buff de 15% de dano, né? E vamos aqui selecionar o nosso deck, ok? Eu gravei essa gameplay um pouquinho antes de gravar esse vídeo aqui, gravei a gameplay toda, e agora eu vou comentar para vocês tudo o que eu fiz nessa gameplay de importante, começando pela compra do Cronos. Sim, é a compra mais, sei lá, relevante para você fazer em um Genos, ok, gente? E por que eu vou explicar para vocês, cara, e dar todas as informações do porquê que o Genos é o campeão que eu considero mais fácil de se jogar, certo? Porque simplesmente com esse deck, sei lá, se em alguns meses o Genos não tiver mais essa possibilidade de fazer esse deck, ele poder, sei lá, de repente a Hares nerfa ele, remove cartas dele, aí realmente esse vídeo vai ficar, sei lá, desnecessário, mas... Para essa situação atual do Paladins, o Genos tem um deck que permite ele curar de muito longe, galera, muito longe. Se vocês copiaram esse deck aí, você vai conseguir curar de muito longe, e isso te dá uma vantagem de campo extremamente grande, porque você pode ficar simplesmente longe da batalha. Você pode ficar muito afastado e curando a galera, né? Exercendo a sua função principal mesmo de suporte, de curar a galera, né? E aí se você, sei lá, se vem alguém te flanquear, se vem alguém... Vai acontecer essas situações de vir um Zin, por exemplo, me flanquear, E aí eu vou explicar para vocês como é que vocês se saem dessa situação de forma... É... Boa, né? Vamos dizer assim, da melhor forma possível. E eu vou fazer um comparativo agora do porquê que o Genos é melhor... É melhor não. É mais fácil de se jogar do que o próprio Vitor. E porquê que o Vitor é considerado fácil de se jogar, tá? O Vitor, primeiramente, é considerado fácil de se jogar, Porque ele é um personagem... É muito... Vamos dizer assim, genérico, né? A gente tem o Vitor em tudo que é jogo. A gente tem um Vitor no CSGO, a gente tem um Vitor no Battlefield, a gente tem um Vitor no Call of Duty. Então é uma gameplay que a gente já está acostumada. É um cara com um fuzil na mão, que tem uma granada e que corre. Basicamente é isso. E além de correr, ele se cura, dependendo da lendária que você pega, né? Então é um campeão assim, bem completinho e com a gameplay bem padrãozona. E é por isso que ele é mais fácil. É um campeão mais introdutório, mais pra galera começar a jogar. Mas ainda assim você precisa ter uma mira legal. Você precisa saber usar, pelo menos, as suas habilidades à granada. Você precisa saber o tempo da granada que você vai jogar e tal. Saber calcular a distância tudo certinho. Você tem que ter algumas habilidades pra isso, né? Você tem que estar envolvido na batalha. Você tem que ir pra perto da... Não dá pra você ficar de Vitor do outro lado da base, né? Você tem que ficar mais perto. Você morre, volta, compra itens. Tem que ficar preocupado com diversos itens, né? Não é só um... Você não tem que focar muito em nenhum item. Você vai fazendo diversos itens. Você tem que saber mais coisas de gameplay. E o gênus, cara, é basicamente ficar de longe e apertar o botão direito. Eventualmente vai vir alguém te flanquear. No caso dessa gameplay que vocês estão vendo de fundo, foi o Zinho que tava tentando me flanquear. Tentando, né? Porque tentando... Observe a gameplay, cara. Até agora eu não morri. Observe a gameplay. Até agora eu não morri. Então o gênus vem e tenta flanquear. Você usa o botão Q. Que vez ou outra você vai usar isso daí. Aí você levanta o cara e foge. Aperta o F e foge. Vaza de lá. E, claro, você tem que sempre se antecipar, né? Saber de onde o cara tá vendo. Olhando o mapa, vendo. Fica em posições estratégicas que você tenha rotas de fuga, né? Pô, você vai ficar perto de uma parede, mano? Assim, ter uma parede atrás de você é loucura, tá ligado? Porque se vir alguém te flanquear, não tem pra onde você fugir. Você vai ficar um alvo fácil. Então tem que tomar esses tipos de cuidado, basicamente. Mas é muito... Como vocês estão vendo pela gameplay de fundo, cara? A gameplay, ela fala por si só. Quem tá prestando atenção um pouquinho na gameplay já viu o quanto é mais fácil você jogar com um gênus do que com um vitor. Eu literalmente tô afastado de todo mundo. Veio agora o Rukus, né? Ali atrás tentar flanquear, tentar pegar a galera por trás. Mas eu já vi que ele tava vindo. Eu já me afastei logo. Fiquei aqui. Sobre o que eu falei, o posicionamento, né? É muito importante. A única técnica que você vai ter que dominar é posicionamento. Então eu fiquei ali perto de uma rota de fuga. Perto de um lugar que... Que tem como fugir ali na... No geyser, né? Naquele negócio que impulsiona a gente pra cima. É... Vira e mexe. Você precisa curar um flanco que tá lá na frente. Um drogos que tá voando. Que foi essa situação aqui. Então eu tinha que usar, né? O... O... O F pra poder me locomover lá na frente. Curava e voltava. Né? Curava. Sempre curando e voltando. Se escondendo. Sempre atrás. Sempre em rotas que você consiga fugir de um flanco que tá vindo atrás de você. E cara, é muito fácil, cara. É muito fácil. Esse aqui é o tipo de campeão que eu indico pra qualquer pessoa que tá querendo começar no Paladins. Ou se você tá começando, se você ainda não desbloqueou todos os champions. Se você tá pensando em desbloquear um novo champion de cura. Que você ainda tá querendo comprar. Que de repente você ainda não tem um pacote do fundador, né? Um pacote dos campeões. Então, cara. Vai na fé. Vai na fé. Vai na dica do Mage. Que é sucesso. Pode copiar meu deck. Pode usar esse deck aí pro que você quiser. E vai dar certo, cara. Vai dar certo. Aqui, ó. Olha o posicionamento que eu tô. Se vir qualquer flanco aqui me falo que é. Eu já vejo da onde que ele tá vindo. E aqui eu consigo curar todo mundo. Todo mundo. Todo meu time. E outra coisa, assim, cara. Não fica, assim, preso a querer atirar. A querer matar os caras. A querer isso. É muito errado também da parte da galera. Mano, mata quem tiver morrendo já. Mata quem vem atrás de você. Sei lá. Dá uns tirinhos. Dá umas coisas. Manda umas ultimates. Interessantes, né? Que você vê que vai ajudar o seu time. Atira quando for necessário, cara. Você não precisa ter a função de um dano. De um DPS. Sabe? Tira isso da mente de vocês. Que vocês precisam fazer o maior dano do time. Sendo um healer, cara. Você é um healer. Você tá ali pra curar. Faça a sua função com o máximo de excelência possível. Cura todo mundo que der, cara. A cada segundo. Não deixa o botão direito resfriar e já usa logo a cura, cara. Assim que o botão direito resfriar, já usa a cura. Não importa quem seja. Cura. Cura a galera. E se der tempo, você atira. Se der tempo, você faz kill. Sabe? Não fica querendo caçar kill com cura. Com você tá jogando de suporte. A não ser que o jogo te permita isso. Que você vê que dá dano pra fazer. É... Kill. Você vai sentir. Essa aqui, essa gameplay, eu senti a liberdade de ir pra frente. Algumas determinadas vezes. Levantar um tanque. Ajudar no dano. Mas não foi nada demais. Sabe? Eu vi que meu time tava levando bem. Meu tanque sabia jogar. Os DPS e o flanco também sabiam jogar. Então, cara. Tava fluindo muito bem. Tudo que eu precisava fazer era manter a cura neles. E ficar de olho no Zin. Que tava vindo. Me falo que é. Vocês viram aí. Foi um 4x0 lindo. Eu não morri nenhuma vez. E o único... As únicas vezes que eu passei um riscozinho ali de morte. Foi quando o... O Genus veio atrás de mim. E também a Ultimate. E agora no finalzinho aí. Do Vitor. Agora eu vou mostrar o placar pra vocês final. Pra vocês darem uma olhada de como que ficou. E a gente analisar isso também. Então, galera. Pra vocês verem aí. É... O que eu falei, né. Eu matei uma vez. Morri nenhuma. Matei uma vez só. Apenas, cara. Mas fiz 23... É... De assistência, né. O que é muito bom. Dano bem baixinho. 13 mil de dano. E a cura... A gente meio que dividiu a cura, né. Porque tinha uma outra suporte. No time que também tava curando... Bastante. Mas ela curou ainda menos do que eu, né. Eu fiz 67k. Ela fez 48k. A gente meio que dividiu a cura. Senão, a cura seria muito maior a minha. Mas... Olha isso, cara. A partida fluiu muito, muito bem. Então, galera. Portanto, eu apresento pra vocês o campeão mais fácil de se jogar de 2019. Aí, pelo menos, com esse deck. É sucesso. Pode seguir a dica do Mage. Que vai ser GG. Beleza, galera? Então é isso aí. Se vocês quiserem mais vídeos assim, mais dicas, coloquem aí nos comentários que eu faço pra vocês. Beleza? Então tamo junto, gente. Valeu. Falou. Fui.